Música 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 Rapaziada, beleza? Hoje vamos jogar Fallout aqui Pra ter duas missão Assim, sabe? Ah, então, é Fallout com mod Então, tipo, tá muito legal Esse Fallout aqui do PS4 com mod Tá muito legal mesmo Tipo, tá passando bastante Eu estou passando um pouco Vídeo, mas... Tá aí hoje, ó, quarta-feira Toda quarta tem vídeo Mas... Tô indo Só espera um pouco E é isso Vamos jogar aqui Fallout da taçoeira Ou guida com mod, vai ser o quê Eu tô... Ahm... Rapaziada, ahm... Escuta aí, se você ouviu Eu tô com o Thiada Que o Apari do PS4 aqui hoje atualizou Eu não tenho como vai ser Apari... Particular Então... Eu tô... Tris causa disso Então, tipo... Prepara... Prepara, né? Que na próxima ele corrigiu isso Porque, meu... Tá ruim Tá muito ruim Tá muito ruim mesmo Olha o americano dele, ó... Olha o americano Olha o americano Olha o americano Olha... O volume da VDM e a televisão Então... Mas eu vou Ficar jogando aqui com vocês Eu já vou... Fechar a minha janela Pronto E é isso Ah... Vamos nessa então Eu vou ali... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver aqui, hein? Não tem nada aqui É... Nada mesmo Não tem nada Vamos ver o que tem aqui Pra nós Não... A... 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 Eu não... Eu nunca vou, sou imortal Aí, ó... Viu? Tá com morte, pô? Vamos... 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 A... 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 O robô... Por imensa... E aí, mano... É... Não tem muita coisa aqui não, rapaziada... Infelizmente, eu lutei, hein... Eu achei bem sem graça... Vamos sair, então... Achei bem sem graça... Isso aí... Achei bem... Bem... Podre, mas na verdade... Mas na verdade, eu achei esse lugar bem sem graça... Para nós pensarmos os mods... Ah, essa aqui se chama... Falote da soeira... É o título do vídeo... Falote da soeira, eu acho... Eu vou pensar o que eu vou fazer com o título desse vídeo... Mas é isso... Ahn... Bem... Tá carregando aqui agora... Não carregar nunca... Ahn... Que chato... Não tá carregando... Não tá carregando... Foi... Eita, mano... Cofre... Vem aqui no cofre, então... Vamos ver... Não abre? Ó... Quase... Opa... Quase... Não foi... Foi... Ó quem tá ali ó... Soldado... Vamos tirar de uma missão ali... Porque... Vai ser mais legal... Depois eu me fiz tipo de soldados aqui... Aí ele ali ó... Pô... Será que eu soube do em vivo? Vou salvar aqui primeiro... Antes eu me jogar... Ah galera... Eu queria falar uma coisa aqui... Essa caralhada aqui ó... Ele coloca robô... Quer ver ó... Vou colocar um robô penha ali... Aí ó... Ah... Parado né... Aí ó... Tá já tá assustado... Aqui ó... Check that out... Now... Não... Pela... Firmeza... Peraí... 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 Eu quero colocar mais ou menos aqui ó... Mais ou menos no robô aqui... Quero evitar uma sua... Aí... Não faz mesmo... Vamos colocar dentro do robô... Tanto robô aqui... Ó... Olha seu herói... É um herói... Ó... Tá cheio... Tá cheio... Tá cheio... Tá cheio... Olha... Eita fé... É muito robô... É robô demais... Meu Deus do céu... Aí ó... toma, toma! olha é robô demais, tá? Não! não vai dar alguma coisa não mano, o jogo não tá acuentando mais, mais mais robô Olha, olha, mais robô, mais robô, mais robô, mais, muito mais robô, é muito robô mesmo, ó, caiu pra fora, caiu pra fora o cara ali. Ah não, eita, eita. Mano, beleza galera, vamos lá pra missão agora, porque meu, ninguém tá merecendo isso, porra, chafita, mano. Oxê, nossa, é o Hulk, para, 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 ó, nossa, tá desfiando a robô. Top, mano, o Hulk tá aqui, olha. É, ele não vai pegar não? Deixa eu ficar aqui, dá pra não ser graça, eu acho, vou matar ele logo. Esse aqui vai vir a animação dele, mas... Pô, ele vai buscar, calma aí. Me siga! Aê, tô aqui, hein. Aê, tô aqui, hein. Ah, não, mano, ele bugou, que saco. Ah, ele bugou. Que pena. Seria da hora que ele... Ah, mano, a moça esticante me batiu. Falei, cheiro, é, monstro. Olha, é mais sério o maluco ali agora. É foco, ué. Oi. Torrão. Nossa, os torrão. Mano. É que ele tá muito forte, olha só. Olha aí. Eu quebrou o prazo dele primeiro. Espera aí, caramba, vamos aí. Mano, ele tá... Aí tá muito, mas muito forte mesmo. Tem quem segura esse cara aqui. Quebrou... Quebrou o rabo aí, ó. Não quebra o braço dele. Aí, que... Agora, agora... Aí, a frigideira lá. Acho que agora... Tá quebrado, eu acho. É, que certamente quebrou. Aí, o braço dele quebrado. Ô, rapaziada, como é assim, tipo, nível 200, o cara é quase imortal, né, viu lá? Nível 260. É imortal, assim, sabe? Praticamente. Tá com dois braços quebrados, já. Então, estamos tentando derrotar ele com... Com o negócio. Tá, fica. Acabou, já era, ó. Aí, ó. Tentou se levantar. Acabou, já era, ó. Vamos finalizar ele aqui. Ó. Ó aí, vamos ver. Cadê o aqui? Show time. Ó isso aí, tá apetado? Ó os mods, ó os mods. Explodiu, cara. Foi lá... Foi lá no espaço, olha. Lá no espaço, viu? Beleza. Beleza. Explodiu ele aqui. E para finalizar, foi a arejeira chicane ainda, ó. Pronto, matei. Acho que... A parte alta. Foi legal o vídeo. O vídeo vai ficar ficando muito longo. Tipo, vai ficar chato o vídeo, porque eu conheço o YouTube bem assim. Acho que o vídeo vai ficar por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço. Falou. Um grande abraço. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Fui!